Urgente! O ator Estênio Garcia acaba sofrendo um acidente de carro e seu verdadeiro estado de saúde acaba sendo exposto para todo o Brasil. Eu já te conto todos os detalhes de tudo que aconteceu, de como, pessoal, esse acidente acabou acontecendo. Estava Estênio Garcia e sua esposa, e eu já trago os detalhes de qual é o estado de saúde do famoso e de sua esposa daqui a pouco. Antes temos informações que afetam a Maísa Silva, chega neste momento esta informação que atinge a famosa atriz, chega neste momento esta informação, eu já trago os detalhes. Além disso, pessoal, nós temos uma informação que atinge a apresentadora Patrícia Poeta. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia, na onde acaba envolvendo diretamente a famosa, e eu já trago os detalhes. Antes eu só peço a você que deixe um like, que se inscreva, ative o sino das notificações para que você não perca nada, não perca nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas, vamos com estas informações. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Revista Quem, Patrícia Poeta, aos 47 anos, acabou organizando uma mobilização chamada Levanta Rio Grande, nesta última segunda-feira, 17, com o objetivo de arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Natural de São Jerônimo do Sul, a jornalista presenciou de perto os danos causados pela tragédia no estado e compartilhou sua experiência durante a entrevista com a revista Quem. Ela disse, Levanta Rio Grande é uma maneira que encontrei para ajudar, ainda não consigo acreditar totalmente, revivo mentalmente tudo que vi, parece surreal, não foi apenas uma cidade, mas um estado inteiro devastado. É uma ferida ainda aberta que causa muitos traumas. Estamos trazendo o possível para cuidar das pessoas e aliviar um pouco a dor. Acabou explicando a famosa sobre o impacto emocional de ver o seu estado pessoal afetado pela tragédia. Além de Patrícia Poeta, artistas como Luciana Gimenez, Katia Fonseca, Luísa Posse, Latino, Lexa, Jeito Moleque, Zezé de Camargo e Luciano, participaram, pessoal, do evento No Vibra, uma casa de shows em São Paulo, que foi palco dessa ação solidária. Sobre a resposta positiva dos artistas, Patrícia acabou comentando e disse, Eu ligava para as pessoas e todas se prontificaram a participar imediatamente. Estou me dedicando ao máximo, trabalhando até tarde, mostrando a urgência e a importância disso. E todos que convidei sentiram essa sinceridade. A imprensa, o público também tem sido incríveis comigo. As matérias generosas e os comentários carinhosos são combustíveis nas horas de cansaço e nos motivam a seguir adiante. Com este evento cheio de propósito, acabou relatando ela. No início de maio, Patrícia deixou os estúdios da Globo no Rio de Janeiro e foi para Porto Alegre cobrir as enchentes do Rio Grande do Sul. Ao ser questionada sobre o momento marcante durante a ação, ela recorda e disse, Ela mencionou o momento em que o evento começou a se concretizar e disse, Outro momento foi quando soube que o Vibra São Paulo nos acolheria, pois antes seria em um local menor, para poucas pessoas. Quando o Júnior, que trabalha comigo, me ligou para dar a notícia, fiquei muito feliz e entendi como um sinal de Deus, disse a famosa. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Chega agora, neste momento, uma informação, uma notícia que atinge diretamente Maísa Silva. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de notícias Revista Quem, Maísa Silva fará sua estreia na TV Globo em 2024, integrando o elenco da nova novela das seis, Garota do Momento. Escrita por Alessandra Pogli, dirigida por Jefferson D. A trama contará com Maísa no papel de vilã. A novela está prevista para ir ao ar no segundo semestre, substituindo no Rancho Fundo. A história acompanha a jornada de uma jovem em busca de sua mãe e sua luta para alcançar seus sonhos no Brasil nos anos de 1950. No desenrolar da trama, o protagonista encontrará a personagem de Maísa, que promete ser um grande desafio para ela. Abre aspas, confesso que ainda não acredito. Minha carreira como atriz começou nas novelas. Depois de um tempo longe da TV, voltar a uma novela da TV Globo e interpretar um papel tão diferente de tudo que já fiz é muito especial e veio na hora certa, disse Maísa, que se destacou pela primeira vez como atriz em Carrossel em 2012, interpretando Atravessa a Valéria. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda esta situação envolvendo Maísa Silva, envolvendo este novo papel que ela fará? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Chega agora neste momento uma notícia envolvendo Estênio Garcia. Isso porque, segundo a apuração do site TV Prime, Mari Saad, esposa de Estênio Garcia, decidiu se pronunciar após uma reportagem do Balanço Geral, que afirmava que o casal estava envolvido em um acidente e supostamente não havia prestado socorro ao motociclista. Em entrevista à revista Ken, ela esclareceu que a situação não ocorreu como foi relatado. Segundo Mari, eles não se envolveram em um acidente, mas sim foram atropelados por uma moto. O motociclista, de acordo com seu relato, não parou para prestar socorro e identificou parcialmente o carro do casal. Mari explicou que compartilhou tudo em seus stories no Instagram porque tudo aconteceu muito rápido, pegando-os de surpresa. Ela afirma que a moto acelerou em um momento inoportuno, resultando na colisão com o carro. Portanto, a culpa não seria do casal, mas sim do motociclista. Apesar do susto, tanto Mari quanto Stênio estão bem, sem levusões graves. No entanto, houve danos materiais significativos, com várias partes do carro atingida, o que a acarretou em custos para o reparo. No entanto, no momento, tudo está bem com o casal. Mari ressaltou que o motociclista foi responsável por acelerar em vez de desacelerar e, teoricamente, deveria ter parado para prestar socorro. Ela não forneceu mais detalhes sobre se ela arcará com os custos do conserto do carro ou se sofreu algum dano à saúde. A única informação clara é que o casal não se recusou a prestar socorro a ninguém, mas foram eles os atropelados. É válido ressaltar também, pessoal, que Stênio Garcia é um senhor já com mais de 90 anos de idade, então muitos fãs do famoso ficaram bastante aflitos e preocupados com a situação do famoso. Porém, segundo a própria Mari Saad, esposa do famoso, ele está bem, ela está bem, está tudo bem. Foi um acidente, mas eles estão bem e vão ficar bem depois deste triste acontecimento. Música